Olá, no Dica de Nutrição de hoje, vamos falar sobre a amamentação. O leite materno é o primeiro alimento do bebê. De acordo com o guia alimentar da criança brasileira menor de 2 anos, o bebê deve ser amamentado já nas primeiras horas de vida e deve seguir até os 2 anos ou mais. Até os 6 meses, a amamentação deve ser exclusiva. A oferta de outros alimentos e até mesmo a água só deve ocorrer após os 6 meses. O leite materno possui tudo o que o bebê precisa. E além disso, possui anticorpos que vai proteger esta criança contra infecções como diarreias, pneumonia e infecções de ouvido. Durante o período da amamentação e também da gestação, a mãe deve evitar o consumo de álcool, fumo e medicamentos não indicados pelo seu médico, pois isso pode prejudicar a amamentação e o desenvolvimento da criança. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!